Depois da primeira Everin lançada no canal, vieram com um novo PDF da Everin 2.0. A runa é Conquer, muda a secundária pra azul e falou que é sempre Flash TP. Você não precisa de Ignite pra matar ninguém, confia no seu dano. Independente da matchup, vai usar essa runa Conquistador pra ter uma troca boa contra a maioria dos Lanners, ganhando até 22 de AP no nível 1. Além do foco absoluto que vai te dar mais AP sempre que estiver acima de 70% do HP. Foco absoluto pra escalar. Isso é muito, hein? É a runa que eu peguei. Lenifaze, assim que sair da base, já corre pra moitinha e fica esperando o cara aparecer. Você sola qualquer top laner nível 1. Isso é verdade, velho. A Everin é muito forte nível 1. E os bestas vão ver uma Everin top e achar que ganha. Se o cara estiver de Ignite, aí pode ficar um pouco com medo porque você está de teleporte. Mas ainda assim, recomendo forçar a troca. Porque se você perder a troca, ainda cura na passiva do Garen que você tem desde o nível 1. Nível 6. Aqui você joga de duas formas. O meu preferido é frisando a wave com 4 maguinhos e negando XP pro inimigo até ele quitar. Será que isso vai acontecer? Opção número 2. Fazendo slowpush pra juntar 3 waves e daivar o cara até ele quitar. Faz isso até acabar a Lenifaze. Depois disso, você pode jogar na side, matando o cara ou se juntar com o seu time. Joga como uma Everin Django dando pick-off. Aí a build aqui tá um pouco diferente, ó. Primeiro item, explode cinturão Hextech. Por quê? É um item merda, mas é um item barato. Custando apenas 2.600 lunes. Te dando um power spike muito early e um dash pra alcançar o povo. Vai comprando a bota conforme sobra dinheiro. Segundo item é ápice da tempestade. Outro item barato de 2.900 que vai te dar bastante AP e penetração. Terceiro item, chama sombria. Mais AP e pain. Quarto item, chapeuzinho bastante AP. Situacional. Se tiver bastante MR, cajado do vazio. Se não, banshee pra tancar uma skill na hora de combar. Deixa eu comprar aqui os itens. Já vamos lançar agora, galera. Numa matchup contra Camille Top. E só as considerações finais que... Essa piranha já me levou pro mestre sem PDR e jogando na top lane. Jogando de Everin desde 2022. Tá aqui o perfil do OPGG, se quiser. Já fomos enganados em mais um PDF, galera. O cara falou que era mestre sem ponto. Ele tá esmeralda e ele nunca terminou mestre. Mais uma vez enganado. Mas irei aplicar tudo agora pra ver se funciona ou se não funciona. Quero ver o C pra cima, tá? Aqui é a win nele agora, ó, guys. Até o final. Não para, não para. É até o final a win nele. Nossa, agora que eu fui perceber, guys, que eu tô de... Eu tô de Ignite mesmo, galera. Era pra tá de TP, segundo o PDF do nosso maninho. Mas tá bom, isso aqui vai me dar press de kill. Foda que a Wii vai ficar um cocô aqui agora. Mas vamos que vamos. Será que eu consigo dar e vai esse cara, véi? Não tem um mundo aonde eu dar e vou ele, né? Não tem. O jungle dele é quem, hein, mano? O Nidalee, que deve ter roubado o topside do meu Caim, bota fé. Eu acho que o legal aqui era ter dado B, sabia, véi? Será que dá tempo ainda desse B? Aí é um cheat recal, tá ligado, véi? Eu posso dar B pra comprar bota e outra poção, véi. Ó, foi conferir eu. Até agora não perdi nenhum minion. Vambora. Acho que foi troz recal... Por que, ô, Duga? Foi não, pô. Economizei pote, peguei bota e eu vou pegar a wave voltando, tá ligado? Eu quero ir cacatar pra morrer, sim, véi. Merda, não consegui. Explicando o Mania, aquela hora que eu dei recal, o recal serviu também pra, tipo, eu não tomar o gank da Nida, bota fé, véi. Eu tava muito exposto a poder tomar gank, véi. E provavelmente ela tava topside mesmo, do jeito que o meu jungle tava pingando. Se eu pegasse nível 6 aqui agora, já era full roaming, mano. Vou ver se eu mato essa licita puxando uma wave, se liga. Tá ótimo. Peguei XP nível 6 aqui. Deixei a wave frisada pro meu parceiro ainda. Eu pensei em dar um flash ignite naquela Lissandra, hein, véi. Mas acho que não valeria a pena não, né? Ele come, ele pegou 6 agora, hein, mano. Eu vou ter essa wave toda pra farmar. Tô bem, mano. Vai, dá uma perninha em mim. Espero o shield. Respeita, neném. Comprou o all-in, fiz sangue frio, sentiu o movimento, ignitei, dei todo o all-in. Ainda bem que eu tive o dano exato, véi, naquele último espinho R, tá ligado? Porque eu tinha que apertar R, senão eu ia morrer na pernada dela, véi. Foi o dano certinho, véi. Vocês já viram a Evelyn ganhando de uma Camille top? Se eu tivesse seguido o PDF lá, que o Maninho falava pra ir de flash TP, aqui eu teria morrido, hein, véi. Bom, vamos seguir a build que ele falou de Explore Cinturão. Aí de segundo item, ápice da tempestade, hein. Vambora. Cadê, Caim? Você não quer vir aqui não, poisão? Cara, eu acho que eu não ganho dessa Camille, mas vamos buscar dar um dano. Aí, ó. Belo dano, by the way. Espetinho? Toma, espetinho. Vou ficar a Eve do lado dela aqui, ó, pra ele ficar em choque. Ele vai querer dar o W em mim, ó. Toma, espetinho. Caramba, os caras tá no pé da Nidalee, hein, mano. Olha! Deu bom ainda? Ó, sabendo que o Django dos caras acabou de morrer lá embaixo... Essa Camille toda hora ela para, deve ser pra digitar, certeza, véi. Eu vou adivar ela daqui a pouco. Se tiver mana, né. Vai perder a catapa, Doug. Não posso tomar esse W dele, não, senão ele cura. E lembra que o cara falou de um freeze com quatro maguinhos? Se pá, vai dar pra fazer, ó, véi. Só o last hit aqui pra entrar na mente do cara. Digo mais, véi. Eu posso simplesmente ficar invisível. A Camille vai achar que eu tô aqui. Aí eu vou lá e dou o roaming. E entro dentro da selva da Nidalee, véi. Eu acho que eu vou fazer isso, bota fé. Ó, finge que vai pra cima. Será que ele cai nisso? Ó, ele pode cair com medo de mim ali, ó. Ah, mano, não deu tempo, hein, véi. Será que ela tá fazendo o lobo? Tá ligado? Quantos minions eu perdi? Só um. Ó, se desse certo, ia ser lindo, não ia, véi? Põe a pressão aqui. Senão eu vou perder muito XP, véi. Show de bola. Barricada, não. A Nidalee tá no bot. Vamos dar o roaming, então. Partiu. Ajudar o time. Nossa, Yas, por que você não apertou R, irmão? Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Então, um tempo de paraíso. Antes de terra. Você não sente brincar mais muito. Shhh. Pena e as barricadas top, né, guys? Ali eu taquei o Insignite no Chaco, já sabendo disso, tá ligado? Porque ele pode ficar em Inve, aí eu via o ping no chão pra onde ele ia correr, tá ligado? Cheguei nele, ult. Coisa linda. Geme pra nós, Marquinhos, na hora, Buço. Escutou, Buço? Ó, o top salvava agora o TP? Salvava, mas aí eu não ia ter Ignite, né? Hum, lembrei agora que eu tô sem ult. Cuidado. Sem ult pode ser perigoso, mas dá uma espetada nela. Você me mata, achei, hein, Camille. Não? Se pá, que ela não sabe. Toma esse dano aí, amigão. E fica de boa, tá? Vem cá, Camille. Dá face check, Camille. Vai dar B? Será mesmo que você vai dar B, Camille? Tentei andar pra trás pra ver se ela não me dava auto-ataque, tá ligado? Aí ela não ia ter passiva. Agora eu paro B dela com o meu protobelt, se der tempo. Vamos ver. Ah, Buia. Não podia ter pegado um mínimo a mais. Agora ela me mata, tá ligado? Ela tem que me dar esse A win. Ela é obrigação deles, é. Vou nem usar nada. Merda. Aí eu trollei. Esse item agora. Espero o tempo do W. É, acho que ali eu podia, né? Mas aí ela só ia usar a perninha na parede, né, mano? Se ele gastasse a perninha, aí é garantido que eu dou o charme nele, né? O que é o ADC? O ADC é o Way, véi? Ó, levou um, dois. Acho que eu vou pro mid agora, véi. Melhor. As ideias, irmãozinho. Flacha mesmo, pai. Ué. Aí, ué, não entendi a Camille aqui não, véi. Foi, voltou, flechou, saiu, morreu igual. Sua equipe destruindo. Que teve tudo. As coisas que eu vou fazer com você. Do mundo. O maniado foi eliminado. Eu vi, hein, as... Que isso, cara? É proibido pegar catapa de Evne aqui, mano? Tava escrito isso no PDF. Mas catapa não tá dando, não. Tá, vou pegar minha botinha agora, sapeca. Vou ter um daninho legal. Só que aí a Camille tá de Trinity. Eu acho que o item dele é melhor que o meu, tá ligado, véi? Então eu preciso respeitar agora que essa Camille, ela me sola, mano. Bora, Caizão. Tamo te vendo. Obrigado, hein, Sadraki. Pelo sub, meu pitch. Ó. Kenzie, ideia de conteúdo, botar dois viewers pra fazer x1 e quem perder paga um sub pro outro? E aí, guys, hype? Você não vai roubar minha wave, né, Caim? Eu tô chegando já, pai. Confia. Obrigado. Caim, leve sensação de que tá subindo todo mundo aqui, tá, pitch? Mas vamos sem medo. Tem que ser aí, Caça, senão ela vai se lutar. Hum, merda. Brasil! Pena que ela levou a torre, né, véi? O cara não é o seu sub, o que garante que a pessoa vai pagar? Mano, só tem homens dignos e mulheres dignas no chat, pô. É que foi sua primeira mensagem no chat, né? Por isso que você tá meio desconfiado. Mas a galera aqui, os fiel é firmeza, pô. Inclusive, já libera esse prime aí, hein, paizão? Tô vendo que você tá com esse primezão aí, ó, brilhando. Mano, eu vou morrer pra quem levando isso aqui? Quem nasceu foi a Alessandra, né? Vai dar tempo dela chegar? Nossa, eu acho que ele dá, véi. A Efra não tem muito dano pra isso aqui. Será que eu bato até morrer? Ux, eu acertei, véi. Acertei, véi. Foi melhor morrer aqui do que morrer pro cara, né, véi? Imagina. Caralho, Caim, que dano. Ó, a torre! Não tem dano. Acho que o Caim já vai roubar tudo isso, véi. Agora tá na hora da gente ir pro mapa, então, véi. Só não sei se eu vou conseguir dar IK com esses itenzinhos aqui diferentes. Beleza, trashão. Aí o trashão jogou, véi. Que, você tem que morrer pra torre que aí ela vai valer recompensa e quando o seu time pegar vai ganhar mais gold? Caramba, se isso acontecesse... Scrimmity, um mês, isso. Obrigado, hein, Scrimmity, pelo sub, pai. Ah, mano, essa box... O Chaco tava upando a box, o offer dela dura muito, pô. Esse trash é bom, hein, mano? Deu pra ver que o cara é responsa. Só pôr no boxzinho, né, Chaco? Por aqui. Esse é o outro, esse é o outro. Esse é o outro, esse é o outro. Pico, peico, peico, peico. Pss, 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 pera, pera. Vaição, vaição, vaição. Mas não rivelmente... Vaição, vaição. Fodeu, fodeu, fodeu. Ah! Consegui. Matamos. Se eu não matasse eu ia ficar triste, véi, porque eu não ia ter o gold do item. Cara fazendo ASMR e quebrando o teclado de fundo Até 17 aí eu sou de vocês Boa, Caís Caim é brabo, hein, mano? Gostei dele Ah, mano, eu não sou jungle, né? Tem que voltar Puxar wave na side Vamos lá Aí sim, vambora Deixa eu ir lá cobrar essa bomba Só a barreira contra True Damage, né, Baizão? Chama na Evening top Vai pra base Cara, esse boneco é forte, hein, velho Boa base agora, deixa eu ver a itemização do cara De terceiro item ele faz chama sombria, né? Segurar o restante do gold aqui Que tá tudo certo Agora eu vou fazer pick-off no mid Por que ninguém mais joga de Evening? Boa pergunta, hein, velho Eu acho que os caras que já eram mono pararam de jogar LOL E depois nunca mais surgiu o mono, mono, Evening, né? Até eu era mono, Evening nas antigas, pô Quando era a Evening que ficava invisível no nível 1 Tadinho, velho Não tem o que ele fazer Joguei certinho pra dar o slow, o cara não fugir Vou além Subi, desce, esclareço algum Confundo alguns Desobedeço, já disse Tá, cara, que eu não vou morrer não, né, Saida? E Sandra? GG, guys Mais uma ciência, Evening top Fiz a build diferente das outras lá Mano, easy Easy Free PDL Podem testar, viu, velho Subi, desce, 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 desce...